Você falou que era meu o seu amor E ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O sonho dourado da alvorada redentora Transformou-se no pesadelo eterno do cotidiano carcerário em cada instante presente E entre o tédio do gigantesco bode da consciência culpada E as furiosas euforias histéricas dos liberados corpos computadorizados Sinto, insidiosamente, se disseminar o caos Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Uma palavra de cinco letras começando por T e terminando em O O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Ao sabor da vida Ao sabor da vida O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? E aí E aí Como é meu nome porra? Meu nome é destino Eu sou meu pai, minha mãe, meu filho e eu Toda essa gente Tem razão Quando diz Que louco estou Caminhei por todo canto Procurei mais no entanto Sozinho ainda estou Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando Sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga chamando Sempre com seu nome gritando E os dias iam lentamente passando ao sabor da vida Agora não se fala mais Toda palavra guarda uma cilada E qualquer gesto é o fim do seu início A responsabilidade, os companheiros, a estratégia Os paraísos acabaram A responsabilidade, os companheiros, a estratégia Os paraísos acabaram Onde estava eu naquela manhã gloriosa Os paraísos acabaram E os dias iam lentamente passando ao sabor da vida Eu sou como eu sou Vidente E vivo tranquilamente todas as horas do fim Os paraísos acabaram Os paraísos acabaram Os paraísos acabaram Os paraísos acabaram Não vou sofrer porque não faz sentido Vou viver por aí perdido Chorando Sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir A luta revolucionária Deve ser conduzida pelo partido revolucionário Composto pelos elementos mais conscientes A vanguarda da revolução Dedicada a uma ativa educação política das massas O partido deve ser construído sob o modelo de um centralismo rígido Implicando numa disciplina rigorosa Até a vitória final O que vai no céu azul e o sol sempre a brilhar? O que vai no céu azul e o sol sempre a brilhar? Eu estou a lhe esperar, só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça desde o inverno E que tudo mais vá pro inferno O dia que vale a minha boa vida de playboy Entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça desde o inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Tira essa música, pô, que música chata Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada. Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada. Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada. A consciência política de classe só pode ser trazida de fora para o operário, isto é, no exterior da luta econômica. Quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si a madrugada. Não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. 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 Neste lugar comum. Neste lugar comum. De que adianta lutar, resistir, se opor? Se o inimigo vencido aqui, ressurge imediatamente em outro lugar Se o inimigo derrotado hoje, retorna inapelavelmente amanhã E sempre mais forte, sempre mais poderoso Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo, mas vivia no ar Só existem dois tipos de pessoas Os que estão parados e os que pensam que fazem alguma coisa Viver é melhor A falência dos sonhos é definitiva O que fazer? Já não há o que fazer Nosso tédio é nossa derrota Viver é melhor O teu movimento é infalso e inútil Prefiro a inércia e a apatia assumidas Ao menos não me ilude em vão O meu movimento não me leva a lugar nenhum É apenas um drible Um jogo de corpo Do meu corpo De sonho eu andava E só acreditava Em mim e em você E eu escolhi morrer Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém me queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim